Daquele solzinho que tá aparecendo e já tá aquecendo a gente, porque hoje vai fazer calor. Mas hoje, já que é quarta-feira, meio da semana, eu quero dar um susto na audiência desse programa. É, quero fazer uma coisa diferente. Hoje eu não quero fazer a mensagem. Hoje eu quero dividir com você essa mensagem que eu recebi. E eu sei que vai fazer sentido pra você também. Bom dia, Tatá. Bom dia. Vou te deixar uma mensagem. Diga. Faça um café, respire fundo, coloque Deus à frente de tudo, porque hoje o dia vai ser incrível. Um beijo, meu amor. Sou a Rose de Imbuguaçu. Ô, Rose, muito obrigada por trazer essa energia e essa vontade, porque o jeito que ela fala, ela fala do fundo do coração. Isso mostra que todo mundo que tá aqui na Manhã Show entendeu tudo. É essa energia, é essa alegria que a gente gosta de ter. Um dia.